Os ladrões invadiram a sede da Cooperativa de Trabalhadores de Lixo Reciclável de Pato Branco neste final de semana. A invasão foi registrada pelas câmaras de segurança. Dentro da cooperativa, furtaram toda a rede de fios de cobre que faz a alimentação elétrica dos equipamentos utilizados pelos 48 trabalhadores cooperados. Também levaram materiais estocados que seriam vendidos para a indústria de reciclagem nesta semana. A equipe de eletricistas da Prefeitura Municipal já está trabalhando para consertar tudo aquilo que foi destruído pelos vândalos, pelos ladrões que entraram aqui nos depósitos da cooperativa no final de semana. Muito prejuízo e muito trabalho agora para consertar todo o estrago deixado para trás. A ousadia dos invasores foi grande, a ponto de utilizarem este caminhão-furgão da própria cooperativa, que estava no pátio, para levar os materiais furtados até a BR, onde fizeram o transbordo da carga, e desapareceram, deixando o veículo abandonado. Oraídes Maranowski, coordenador da cooperativa, falou sobre os prejuízos provocados pelo arrombamento e furto. Já não é a primeira vez, acho que é a terceira ou quarta vez que a gente vem sofrendo essa situação, né Beto? Então hoje, aliás, foi ontem, no domingo, o pessoal apareceu aí, levaram toda a fiação das máquinas, inclusive o pessoal está parado hoje porque a fiação eles levaram tudo, além de materiais que o pessoal tinha para vender aqui, levaram também. Agora dá a impressão que a gente que conhece mais ou menos a estrutura, assim, porque foram na fiação de cobre, sabiam onde estavam as câmaras de segurança, quer dizer, deram uma estudada no terreno antes. Correto. Então a gente olhou ali nas câmeras, na vez passada, deu para entender ali, que é os mesmos que vieram na vez passada, que já deixaram um montante de prejuízo para a cooperativa, né? E agora vieram e foram mais além ainda, levaram até um caminhão daqui para, entende? E aqui é meio, é bastante fora, afastado, nós não temos um guardião, né? Agora me parece que a prefeitura está fazendo uma licitação para solicitar alguns guardiões, né? Para que permaneça um aqui em cima, né? No fim de semana aí, à noite, para dar segurança aqui para o local. Correto, isso nos fins de semana e à noite. Correto, isso nos fins de semana.